Não é problema de lutar, deixar acontecer A pena tem que valer, vencer com você Nós, livres pra voar, nesse sangue onde tá o lindo Carregado de estrelas, e a lua cheia E a mente do seu rosto, dá um gosto de pensar Eu gostei do céu e a noite inteira para o mar E quando o sol chegar, a gente grata de novo A gente liga pro outro, fala que tá namorando E cada semana que vem, deixa o povo falar É que vem de fé, eu quero ser um lado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Deixa acontecer, eu não tenho que valer Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você